Após dois anos, como é que é regressar ao grande palco da Feira de São Mateus? A expectativa estava em alta e acho que estava bem colocada, porque é sempre incrível tocar aqui e acho que hoje o público não vacilou e correspondeu, aliás, superou as expectativas, já cá tinha estado em 2019 e tinha sido incrível, mas hoje, com músicas mais recentes, depois da pandemia, depois de muito tempo sem tocar e desde ser o primeiro ano dito normal para os artistas, foi sem dúvida esterondoso. Qual é a música que mais te pedem nos concertos? Talvez, assim, durante o concerto, mesmo que a malta me peça, eu não vou conseguir ouvir, mas aquilo que acontece muitas das vezes é que eu vou-me percebendo que há uma outra música que, quando eu as anuncio, a malta tem outro feedback e tem outro impacto junto deles. Estamos a falar da Molde e da Saudade, do Voltas, do Espera, do Tal Como Sou, do Cieu. Assim, os singles, a malta, são as músicas que eles pedem e que ficam mais... É, claro. E é assim, qual é a música que estás mais cansado de cantar em palco? Tem dias, é assim, não consigo dizer uma música porque há públicos e públicos e há públicos em que, por exemplo, como é o caso de hoje, que mesmo as músicas que não são single são aquelas que, pronto, a pré-disposição pode não ser a mesma, mas o público, umas canta do início ao fim, dá-me a mim outra energia extra para eu as cantar. Mas depois temos outros públicos, noutras localidades, em que se calhar cantam só os singles e as outras músicas, eu sei que estou ali e as pessoas estão mortinhas que aquela música, se calhar, termino para ouvirem aquelas que eu vejo na rádio, que eu vejo em casa, um bocadinho por aí. Como é que te sentes sabendo que há pessoas desde as seis da manhã para garantir o lugar na primeira fila? Bem, se as pessoas são tolas, nada. Não, agradeço imenso. Isso tem acontecido cada vez mais, chegarem a esse tipo de horas, às vezes pernoitarem para garantirem o lugar. Eu quando cheguei aqui no Soundcheck às 5, 4, 5 da tarde, já havia malta a guardar os lugares com toalhas, com marcações, com coisas no chão, marcar os lugares da front line. Epá, eu gosto, eu não posso ser hipócrita e dizer que não gosto disso, porque gosto, preocupo-me, claro, porque ficam muitas das vezes debaixo do calor, muitas das vezes alimentam-se mal para estar ali na frente a guardar o lugar, mas a verdade é que isso motiva-me um bocadinho e dá-me aquela realidade que eu por vezes não tenho, que é, adeus, estou a fazer aquilo que é correto, continuo a ser acarinhado pelo público, as pessoas continuam a fazer tudo por tudo para vir aos meus concertos e estar na primeira fila, portanto, eu só me posso sentir um felizardo e sempre que posso, compenso da melhor forma possível. Muito obrigada, Fernando Daniela, obrigada.